Música Martinez, assim como hoje, eu acredito que na sua época também devia ter muito vagabundo folgado. Inclusive, aqueles traficantes que faziam uso de drogas na frente de crianças, na frente de residências, onde os moradores tinham medo de denunciar. Quando a gente passa por uma situação dessa, nós sabemos que na prisão, na detenção desses indivíduos, fica a critério da autoridade policial. E dependendo da quantidade, a autoridade entende que é um usuário e não um traficante. E o que você fazia caso você encontrasse uma situação dessas na frente da população? Tem certas situações que não dava para seguir dentro da lei exatamente como é que é. Não transgredir a lei, sabe? Porque isso é o que eu lhe seguia. Mas tem certas situações que não tem jeito. Uma vez eu estava passando em São Miguel. Era tarde da noite, sabe? E tinha um bando de vagabundos, tinha uns oito, dez vagabundos lá. De frente a uma porta, essas portas onduladas, devia ser algum comércio, só que estava fechado. E eles estavam com os aparelhos de som, aparelhos não, instrumentos musicais. Tinha caixas, aquelas caixas, aqueles outros negócios, não sei o nome daquilo. E batendo lá e cantando, fazendo barulho e perturbando a vizinhança inteira. Então, tinha a calçada, eles estavam de fronte a essa porta e tinha uma valeta, sabe? Desgoto a céu aberto ali na frente deles. Aí, assim que nós chegamos, né? E a vizinhança ali, uma na porta aqui, outra na outra, mas ninguém falava nada, ele tinha medo deles. Assim que nós abordamos, oito, dez vagabundos, foi só maconha que voa para todo lado. Uma baganinha aqui, outra ali, pegamos tudo, o alho, tudo acendendo a maconha, as mãos, aquele cheiro. E falei, pô, o que eu vou fazer com esses caras aqui? Também levar, isso aí, levar aquelas baganinhas de maconha, não dá em nada, não resolve em nada. Mandar embora simplesmente, eu não podia mandar. Então, eles estavam, assim, de frente a porta que eu falei, o policial ficou aqui e o outro na outra porta. Na frente, aquela avaleta enorme lá cheia de esgoto. Aí eu falei, ó, vem o primeiro aqui. A viatura estava, se bem, nem me dar ajuda. E eu levava um pau desse tamanho. Aí eu eduquei o primeiro. Aí, ai, 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 ai. Eduquei o primeiro, meti o pé na bunda dele, mandei embora. Depois veio o segundo. E foi indo até terminar. Quando eu terminei de educar aquele bando, eu contava, aí eu vi os ensinamentos e falava, Puxa, e agora? O que eu vou fazer com esses instrumentos? Eu não vou levar embora, que não são meus. Se eu deixar aqui, o povo aí vai roubar. Então, eu levei uma faca na bota, cortei os coros, pisei em cima, amassei tudo, joguei tudo dentro da valeta de esgoto. Quisera pegar no esgoto. Não só vai servir para mais nada. Está certo isso? Se for pela lei, não está. Não está certo. Mas tem certas coisas que não tem jeito. Você é obrigado a fazer. Transgredir alguma coisinha, para não deixar passar em branco. Eu fazia assim. Era o meu modo de trabalhar isso aí. Tinha um tenente, muitos anos atrás, um tenente que dava aula de policiamento lá na Academia do Barro Branco. Ele falava para os alunos que a minha forma de trabalho era futurista. Não era para aquela época. Mas acho que ele conhecia o meu trabalho. Então, eu fazia o que eu podia fazer. Eu trabalhava, me esforçava, mas é uma coisa que você faz porque gosta, sabe? Não é obrigação. Ninguém me obrigava. Ninguém obriga a polícia a trabalhar. Não me obriga.